Música Saudações pessoal, este é o canal Gargamel Verde e eu sou a Viviane Estou aqui fazendo hoje uma gameplay para vocês Uma gameplay de um jogo que eu até já apresentei para vocês aqui no canal Que é o White Knight Chronicles, lembrando que esse é o número 1 E eu estou aqui em uma fase onde eu estou quase no final do jogo Então eu estou naquela parte que você sempre pensa Puxa, dou continuidade, vou para o final do game Ou fico evoluindo, tento pegar os extras e etc Lembrando que aquela ali que está brilhando lá no fundo Que eu vou passar perto dela É uma pedra lógica, uma pedra de save Quando eu clico nela eu posso salvar, guardar o game Eu posso pegar os meus objetos que eu armazeno Eu posso curar se eles estiverem com poison, silence Reparar as armas, né? Então no caso aqui as armas deste jogo Elas vão ficando velhas E podem acabar quebrando Então você clica e repara as armas As armaduras, etc Essa parte aqui, Geonet É a parte online do jogo Então quer dizer Você pode muito bem jogar o jogo direto No modo história E não utilizar essa parte Como você pode utilizar Então você clica aqui, ó Você inicia a sessão Estado online Tem sua lista de amigos Fotografias que você tira ao longo do game Visitar o georama Editar, no caso Então vai de você E o mapa mundo É tipo uma teletransporte Onde você viaja Pra onde você quiser Pra outras cidades Outras áreas É... Eu vou falar bem a verdade pra vocês Eu não estou jogando Modo online Quer dizer, o jogo tá online Porque eu tô usando o PS3 Ele tá conectado Só que Eu não estou utilizando o georama Não sei, pessoal É... Aí vai de cada um Eu, pra falar bem a verdade Não gostei muito Não... Não me deixou muito Assim... Como que eu posso dizer? Muito contente O georama Essa parte online Então eu não... Não senti vontade Não senti... Sabe? Trazer em... Em querer fazer essa parte online Você pode... Eu acho que depois Quando você terminar o jogo Você pode, por exemplo Fazer isso Mas aí vai de você também Querer ou não É... Vou sair aqui um pouquinho E vou mostrar pra vocês As outras cidades Outras áreas do jogo Vocês querem ver o georama? Deixa eu ver aqui É... A parte online desse jogo Eu achei meio fraca, assim Não que é fraca Porque é ruim Mas que tem muita gente Poucas pessoas conectadas Então você vai fazer uma quest Você precisa de outras pessoas Você tem que ficar esperando Pra ver se aparece alguém Sabe? Demora Ó, o Geonet é aqui A parte do georama A parte online E vou mostrar agora O mapa mundo pra vocês O mapa mundo Vamos lá, então Aí está, então O nosso mapa Que se Pelos meus cálculos Estiver praticamente no final Eu não tô achando O jogo muito longo, não Tô achando até pequeno, né Assim Não existem muitas áreas Lembrando que essas áreas Em vermelho São as áreas De campo aberto Dungeons, etc Onde você evolui Tem inimigos E esses pontinhos verdes São cidades Então Aonde nós iremos Balendor Balendor Sei lá como pronuncia É a cidade natal Aqui do nosso personagem Protagonista Que é o Leonard Vamos pra Parma, então A cidade da pequena Yuli Parma Yes Uh E vamos lá Vamos lá, pessoal Essa cidade aqui de Parma É a cidade onde eu encontrei A personagem Yuli Ah, pessoal É uma cidade bem calma Olha só Que delícia Já pensou morar aqui? Que calma Que coisa mais Ai Tudo florido Graminha Parece que nada de ruim acontece Vocês querem conhecer Yuli? Cadê Yuli? Onde você está? Magia Essa aqui é a Yuli É a personagem Yuli Essas são as magias Tal que ela tem E a Yuli Ela está aqui no nível 34 Eu estou usando ela como maga Como feiticeira Você pode utilizar seus personagens Você vem aqui Em adestrar E você vai evoluindo Tá vendo? Ali Pontos de habilidade No caso aqui O Leonard Está com um ponto Então Ó Você está vendo que Está com uma estrelinha Do lado da espada De uma mão Porque eu já evoluí ele Até o final Na espada Do modo de habilidade De espada de uma mão Eu posso evoluir Espada de duas mãos Magia Aqui não Arco e flecha Cadê o outro? Volta aqui Magia E machadão Machado Ou então Eu posso evoluir Mais de um ao mesmo tempo Que nem aqui Eu estou evoluindo A espada de duas mãos Evoluindo também Essas partes aqui De habilidade De forres APS E etc Então você vai evoluindo Esse aqui é o Eldor Eldor Eu também O Eldor já está com Ele usa espada de duas mãos De uma estrela Eu posso trocar Para outras coisas também Se eu quero que ele use Arco e flecha Mas notem que ele não usa Machadão Você viu que aqui O machadão está vazio Ui Aqui Ele não usa Esse aqui é o Caesar É o Cesar O Cesar já está com estrela No Na Como chama isso aqui Meu Deus Arpão Nessa lança gigante Ele está com estrela Mas agora eu posso evoluir Se eu quiser machado Espada de uma mão De duas mãos Com ele Este é o Fábio Que é uma personagem Que eu mesmo criei Esse personagem Você cria Põe cabelo Roupa E você escolhe também Que arma que ele usa No caso do Fabitio Eu usei para ele Eu escolhi Eu optei pelo arco e flecha Então já está com estrelinha Mas eu posso trocar também Ele no caso Esse avatar Ele pode utilizar Todos os tipos Está vendo Da roda A Yuli Está com 5 pontos De habilidade E ela Ainda não está com estrela Em nenhum lugar Por quê? Porque ao mesmo tempo Estou usando magia Magia De ataque É Eu estou usando Esse tipo de magia Que é magias de cura Está vendo Eu vou levantar Com 5 pontos Posso colocar Por exemplo aqui Reanimar Vou gastar 1 ponto Aprender Está vendo Agora ficou 4 E vou liberar mais outras Então é assim pessoal Esse é o modo de evolução Aqui do jogo E é bastante interessante Esse jogo Lembrando que Depois que você jogar O White White Knight Chronicles 1 Você tem A chance De jogar White Knight Chronicles 2 Exatamente Então quer dizer Tem bastante jogatina Pela frente Então este é mais um RPG Mais um JRPG Que eu mostro para vocês Aqui no canal Gargamel Verde E se você não se inscreveu ainda Se inscreva já Agora Está brincando Se inscreva Clique em gostei Compartilhe esse vídeo Porque ajuda a divulgar bastante E eu vou ficando por aqui Tchau pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida